Só por poluição do ar, esqueçamos que temos 40 mil mortos por ano em acidentes de trânsito, somente a poluição do ar já mata mais do que cigarro. A poluição do ar aqui, 80, 90% dela é gerada nas grandes cidades por esse modo ineficiente de deslocamento. Então, temos campanhas do Ministério da Saúde contra cigarro, temos campanhas do Ministério da Saúde, questão da dengue, mas a poluição do ar, gerada principalmente por automóveis, mata mais do que a dengue e a AIDS juntas. Acontece que o aumento da tarifa e a precarização, que também tem a ver com não renovação de frota, com a gente ter essa frota ruim, etc., afasta mais ainda os usuários, porque aí você não quer mais pegar ônibus, porque agora ele só passa a cada meia hora, etc., e alimenta esse círculo vicioso aí. O resultado é gente migrando para moto e carro, essas pessoas, a cidade se congestionando, a cidade aumentando seus acidentes, a cidade tornando seus espaços públicos mais difíceis, algumas pessoas morrendo, algumas classes morrendo mais do que outras, se acidentando mais do que outras. Esse é o ciclo que, quando eles falavam lá, não é por 20 centavos, eu acho que é importante esse ciclo a gente ter em mente, não é por 20 centavos. O aumento da tarifa e esse ciclo se retroalimentando, ele impacta a cidade como um todo, as cidades como um todo, e muitos aspectos de poluição do ar, de espaços públicos, etc., disso que a gente vem falando. O que a gente costuma falar muito de Japeri, o problema de Japeri é que falta cidade em Japeri, falta todo o restante, porque Japeri é uma cidade dormitória e as pessoas têm que sair. Então, a mesma análise a gente pode fazer de várias áreas do Rio, que ao invés de a gente investir em reforçar centralidades existentes, criar novas centralidades, não. A gente vai se espalhando nesse território, então triplicando o espaço ocupado, mas continua dependente de centralidades únicas, um modelo monocêntrico de ocupação. Então, a melhor forma de a gente lidar com o problema da mobilidade aí, talvez nem seja necessariamente a infraestrutura de transporte, apesar de ser importante também, mas seria, então, reorganizar, para redistribuir as oportunidades nessa cidade. Nada disso que eu estou falando é novo, não estou falando aqui nenhuma novidade. É óbvio que a gente tem que pensar emprego, moradia, transporte de forma indissociável. Isso já estava posto lá, a gente estava falando mais cedo do Ministério da Cidade, todos os projetos de desenvolvimento, o entendimento de desenvolvimento urbano da cidade, eu não estou falando nenhuma novidade aqui. Então, talvez exista, na verdade, é um objetivo claro e explícito de se manter a desigualdade, de se manter esse apartheid social. Ou a gente encara isso e tenta lidar com esse fato, ou a gente continua fazendo de conta que a gente quer, de fato, promover cidades inclusivas, que é um pouco quase que uma falácia. Talvez a solução para os nossos problemas democráticos, de sociedades cada vez menos democráticas, talvez seja na cidade que a gente consiga revigorar e salvar a democracia. Então, eu acredito muito na cidade como esse espaço, e eu acredito que a cidade é o ponto de partida para a gente resolver todos os nossos problemas centrais no mundo. A gente tem uma crise ambiental sem precedentes no mundo, e que só vai ser resolvida se as cidades realmente se mexerem para mudar isso, desde a questão de transporte de mobilidade até outras questões de lixo, de energia e daí por diante. Mas também há solução para a nossa crise democrática. Eu realmente não enxergo nenhum futuro para a democracia no mundo se a gente continuar só dependendo do teatro da política, da política espetacular que a democracia representativa exige e cria. Então, essa intensificação de acidentes, essa intensificação de mortes, mas de trânsito como um todo, ela vai gerando uma cidade em que os centros ficam cada vez mais difíceis para outros tipos de uso que não seja esse tipo de deslocamento. Então, vai gerando os esvaziamentos do centro, os espaços públicos mais ermos, as sensações de insegurança e essa trilha que acaba se retroalimentando, porque você fica mais dependente do carro. Você já não quer passar a pé ali em certa região, que já não tem ninguém, e aí você vai entrando nesse círculo vicioso. A Marielle Franco era uma pessoa que levantava muito essa bandeira da segurança na cidade, essa bandeira da segurança no transporte público. Uma das pautas principais dela era sobre transporte público mulher. E, para a mulher, é altamente inseguro estar nas ruas, estar dentro dos ônibus, estar no ponto de ônibus, estar nos terminais. Recife, a gente fez um estudo grande, as estações, os grandes terminais de Recife, são considerados os espaços mais inseguros para as mulheres. caminhar do ponto de ônibus para casa. A questão da segurança pública na cidade como um todo e no transporte público em especial é um grande delimitador da circulação das mulheres. Então, a nossa mobilidade não é livre e a nossa mobilidade não é para todas as mulheres igual. Tchau! 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 Tchau!